Quando juntos unimos as mãos e as estendemos para fazermos pontos para os outros, criamos laços fortes de fraternidade que nos convidam a dar a mão a quem precisa. Este mês, colabora connosco na campanha Janela de Esperança para juntos ajudarmos a Cáritas de Ocesana de Leiria. Ligue 760 20 12 13 e abra uma janela de esperança.